Fala galera, beleza? Marlos Saik aqui com vocês novamente e hoje não tem receita e não tem nada, tem um vídeo agradecendo Brigadão aí, a gente chegou aos 40 mil, 40 mil inscritos, é muita gente, é muita gente mesmo, muito obrigado, muito obrigado galera Vocês são demais, valeu pra galera que curte, pra galera que se inscreveu, pra galera que não curte, pra galera que comenta, enfim, pra todo mundo Vocês são demais, vocês são f*** Muito obrigado mesmo, galera, a gente chegou a 40 mil inscritos, isso é demais, 40 mil inscritos, muito obrigado de coração Luqueira, obrigado também, obrigado Thiago, obrigado pra todo mundo aí, que vem ajudando a gente, vem ajudando a gente a fazer esse trabalho maravilhoso É cansativo, demora, a gente erra muito, mas é pra vocês, a gente tenta fazer o melhor pra vocês Às vezes tem vídeos que não saem como vocês querem, mas a gente faz da melhor maneira possível, a gente tenta fazer o melhor possível com o que a gente tem A minha ideia é passar experiência pra vocês, mas enfim, sem delongas, muito obrigado de verdade, 40 mil, 40 mil inscritos é muita coisa E olha só, já vamos lançar aí, com 50 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio incrível pra vocês, eu não vou divulgar o que é ainda, mas a gente vai fazer um sorteio Outra coisa, saiu o boné do canal, se você quiser, olha só, saiu o boné do canal, se você quiser, deixa no comentário aí A gente tem um grupo no WhatsApp e é só entrar lá, entra lá que a gente vai fazer todo o corre pra vocês, fechou? Valeu? Muito obrigado, hein? Lembrando, rumo aos 50 mil, lembra do sorteio, hein? Ah, e outra coisa, já deixa gravado também, 100 mil inscritos é chuva de espumante, mano Chuva de espumante, hein? Valeu, brigadão, fui! Hoje nós vamos em... E aí, pessoal, que cara, se errar, não podemos E aí, pessoal, não vai alterar o sabor e tal Se fosse uns riscos no prato, peraí, e põe ele pra... Vídeo rápido pra vocês, mostrando aqui, uniformemente, curar sempre o salão, pra não sujar as mãos de pão Segurando a nossa amostra, aqui, no meio do campo, agora vai fazer o mesmo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!